Olá, olá, olá! Sejam todos muito, muito bem-vindos à nossa live de toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, aqui no canal SOS por Gaia, onde a gente traz temas sobre constelação familiar. Eu e Claudinha Pirola estamos sempre juntas aqui no canal, trazendo uma expansão para aquecer esse coração, tirar aquela escuridão e iluminar, trazendo paz interior, equilíbrio, sabedoria, conhecimento e compreensão. E é com muito amor e muita gratidão que a gente abre a nossa live hoje para falar sobre um tema que é muito importante, gente, como ressignificar os nossos traumas. E final de ano, a gente sabe que muita coisa pega e a gente até se emociona quando começa a falar sobre isso, porque muitos traumas estão ligadas aos nossos dentes mais amados, às pessoas que são muito importantes na nossa vida e que muitas vezes a gente carrega memórias do trauma que influenciam diretamente a forma que a gente pensa, a forma que a gente leva a vida, os nossos comportamentos, as nossas ações. E nem sempre a gente consegue avançar, porque a gente ainda está preso naquela dor, no passado, naqueles sentimentos que estão nos consumindo e a gente só tem vontade de sair desse espaço ao invés de... E queremos avançar, mas se a gente não sai desse espaço, como é que a gente vai avançar? Bom dia, Claudinha! Vamos abrir esse espaço de amorosidade para falar sobre esse assunto tão importante? Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos. E realmente, é um tema muito impactante para a gente, né? Porque hoje a gente sabe, através do autoconhecimento, que os nossos traumas, eles não são do aqui e do agora, eles vêm lá de muito antes, né? Vêm da infância, na infância já vêm como um efeito, porque existem traumas aí transgeracionais. Quando a gente traz toda essa questão da constelação familiar, a gente navega mais profundamente, porque hoje em dia a gente sabe que toda descarga hormonal que a nossa mãe teve, todo susto, toda perca, tudo, tudo refletiu em nós, né? Como feto ali, como bebezinho dentro da barriga da mãe. E de lá a gente já vem com alguns, né? Com alguns aspectos que a gente não consegue entender. E hoje vamos ver se a gente consegue, né? Porque é um tema bastante abrangente, mas a gente vai dar uma introdução para a gente tentar entender pelo menos um pouquinho, né? A aprender a olhar para essas dores para poder liberar. Porque tudo tem que ser falado, tudo tem que ser olhado, e talvez esse seja o maior desafio. Porque geralmente a gente coloca embaixo do tapete, né, Mia? É verdade. E Claudinha, eu quero dar, assim, já começar dando um bom dia para quem já está aqui com a gente. Para aquelas pessoas que sentirem no coração que essa live, ela vale a pena, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais ou com alguém que você acredita que está muito preso a memórias do trauma e que você sabe que é uma pessoa muito especial, mas que ela precisa sair desse espaço para poder avançar. Porque todos nós, né, Claudinha, somos merecedores de todas as coisas boas que a vida tem para oferecer. Mas muitas vezes a gente está mergulhada num sofrimento e chora, aquelas lágrimas de sofrimento, aquela dor, aquele vazio, aquela solidão. E quando a gente utiliza o autoconhecimento e através da constelação que nos ajuda maestramente a encontrar as nossas respostas através das lealdades e dos conflitos que a gente tem, gente, essas lágrimas de tristeza, essas lágrimas de dor, de sofrimento, elas se transformam em lágrimas de gratidão. Porque a gente recebe clareza. A gente sabe que muitas vezes a gente vive numa bagunça, né, Claudinha? Num caos mental aqui. E dependente do quanto a gente acredite sobre a forma que a gente já evoluiu, que a gente já avançou olhando, né, algumas questões da vida, mesmo assim, vezes, a vida vai nos trazer circunstâncias para que a gente olhe onde nos tira de um estado de equilíbrio. E esse é um processo natural que todos nós passamos. E a nossa sociedade, ela constantemente, né, esse planeta, ele constantemente nos estimula a estar menos conscientes. E já é, né, já se diz que todas as nossas ações, elas são tomadas inconscientes. Inconscientemente. 95% dela. Porém, quando a gente expande esse espaço de amorosidade através do autoconhecimento e da constelação, a gente vai expandindo a nossa consciência. Automaticamente, nós vamos nos tornando mais conscientes. E para a gente tomar decisões importantes, nós conseguimos o quê? Pegar o nosso leme, respirar, olhar. O que que isso está querendo me dizer para conseguirmos, então, avançar? Nós temos os nossos mapas mentais e os nossos esquemas mentais que a própria mente ela propicia de acordo com alguma experiência. E muitas dessas experiências, como a Claudinha falou, está ligada lá no nosso o quê? No útero materno, na nossa criança, porque a nossa criança tem necessidades básicas, que nem sempre papai e mamãe conseguem suprir, né, Claudinha? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Claudinha? Sim, é bem interessante, porque na tua fala, uma vez eu fiz uma live no Instagram, né, e tinha uma pessoa que ela não sabia, né, o que era criança interior. Então, você veja que o conhecimento, ele tem que expandir, e a gente realmente tem que levar, né, porque ainda há muito a ser falado, há muito a ser compreendido. Então, essa forma de falar, né, essa teoria da criança interior, quem criou foi Carl Jung, né, que é um grande psicólogo aí que todo mundo conhece. E a criança interior, diz ele, é uma parte da nossa mente que experimentou a vida e se adaptou a certos comportamentos e padrões para viver. Então, o que que ele quer dizer? Que lá, realmente, desde, né, do útero, desde ali do nosso parto, né, porque no parto, a gente já, a gente entende que todo parto, ele vem com dor, né, a dor do nascimento. Então, a gente já traz isso conosco, né, e a partir daí, como a gente é acolhido, como se procede esse mundo, porque a gente está ali, no quentinho, recebendo alimento e construindo ali. Muitas vezes, pegando ali pelas descargas hormonais da mãe, os medos e tudo que vem com a mãe, mas ainda a gente se sente protegido. Ali é o lugar mais próspero que a Terra nos ofertou, que é esse princípio de vida. Aí, depois, quando a gente nasce, a gente se adentra ao mundo grande, ao mundo frio, onde você sente fome, onde vem todas as adversidades, né, e mesmo aquela mãe que acolhe com o máximo possível, mesmo assim, vai ser um desafio para essa criança independente, gente, é o planeta Terra. Quem está aqui está para fazer essa experiência, que é a experiência do sentir, né. Então, quando a gente fala em criança interior, é toda a experiência que essa criança teve no decorrer desse, desde o momento da concepção. E a constelação familiar, ela vai mais longe, porque daí ela fala dos traumas transgeracionais que vêm a partir, né, desse resgate de memórias do DNA e tudo mais. Eu vou trazer uma frase do Bert Hellinger, que ele diz assim, olhe para traumas primários e não precisará olhar para traumas recentes. Então, o que a gente identifica muito? Que tudo veio da nossa infância. E aqui o desafio é entender que tem muitas coisas que a gente bloqueou, porque quantas vezes eu já peguei clientes que causa, né, sai de um relacionamento abusivo e entra em outro, e ela relatava, né, eu tive uma infância feliz, uma infância muito boa, onde tinha isso, tinha aquilo, não me recordo de nada. E aí, o desafio do terapeuta, né, de trazer essa complexidade, então, por que que você está gerando esses... Então, aí a gente vai se adentrando, a constelação, ela tem muito disso, né, de levar ali aquele ponto que realmente foi traumático. e a caixinha aqui do inconsciente, né, a famosa caixinha de Pandora se abre e eu tenho que revisitar o trauma. Por quê? Porque eu preciso soltar isso. Enquanto eu não solto isso, ele fica aqui, né, mesmo de forma, e muito, de forma inconsciente, ele fica o tempo todo projetando no meu cenário, projetando nas minhas questões, projetando... Então, assim, eu ouço muito falar ainda, mas por que que eu vou mexer no que está quietinho lá? Por que que eu vou abrir essas caixinhas? Então, a pessoa que diz isso, ela não tem menção que ela está no estágio de sofrimento e não percebeu, né, e fica ali em vários temas, né, quando a gente se adentra à constelação, a gente vê que a questão da prosperidade verdadeira é realmente a gente fazer essa entrega em todos os níveis, né, é o nível do prosperar financeiramente, do ser realizada como pessoa, de prosperar dentro de um relacionamento, de prosperar com os filhos. Então, a gente vê que as questões são muito mais profundas e sérias que a gente imagina, né, Mi? Nossa, muito, muito mais. Muito, muito. E a gente não percebe o quanto as nossas ações, elas são feitas, né, Claudinha, através do nosso inconsciente. A gente viveu e registramos aqui no nosso subconsciente, levamos como uma verdade absoluta. Existem cinco necessidades básicas que uma criança precisa para ser suprida. Só que, assim, nem sempre a gente, como mãe, consegue suprir todas elas, por mais dedicação que a gente tenha, gente. Que são elas? Amor, conexão amorosa com os nossos pais, nossos cuidadores, o suporte, toda criança espera suporte, toda criança espera proteção, toda criança espera ser aceita do jeitinho que ela é e ser inclusa. Às vezes, essa criança, ela é muito hiperativa, ela é muito cheia de questões ali, às vezes teimosas, às vezes, né, por quê? Porque ela está cheia de traumas e a gente pode olhar para a nossa criança. Como a gente foi quando criança? O que é que a gente viveu? A gente teve todas essas necessidades supridas? Será que mamãe não teve que trabalhar ou lavar uma roupa ou cuidar dos irmãos e não conseguiu dar aquela atenção para a gente naquele momento que a gente precisava? Naquele momento que a gente caiu um tombo, que esfolou o joelho, ou naquele momento que está querendo um cheirinho, um colinho da mãe e a mãe não está podendo fazer naquele momento dar aquela atenção? Gente, são coisas, às vezes, pequenas e que nós projetamos na nossa criança que são memórias que, como a Claudinha falou, aquela descarga hormonal que esse bebê recebeu lá no útero materno e que ele projeta como criança depois do nascimento aqui. E é tão interessante porque a gente não imagina que a gente carrega isso no nosso adulto. E isso reflete na nossa carreira, reflete nas nossas relações. Então, às vezes, a gente não imagina que um copo fora do lugar pode ser um gatilho para uma grande combustão aqui, para uma briga, para um desentendimento. E, na verdade, não era o copo. O copo foi apenas o gatilho, porque há algo atrás deste copo, ou dessa situação, dessa experiência, que gerou uma memória do trauma que, naquele momento, acionou. E a pessoa, depois, ela se arrepente amargamente o porquê que ela fez aquilo ou porquê que a outra pessoa fez aquilo com ela. Às vezes, bate um dedinho, como eu comentei naquele dia, bate um dedinho no sofá e aí sai gritando. E aí a pessoa diz assim, nossa, mas é só o seu... Calma, calma. O outro, né? O outro, às vezes, não entende, às vezes, não sabe lidar com aquela situação. E aqui, gente, exatamente como a Claudinha falou, às vezes, a gente não percebe o quanto nós estamos inconscientes na nossa vida aqui agindo. Então, o consciente e o inconsciente, ele precisa estar alinhadinho para a gente poder avançar e sair. E quando a gente olha para isso, a gente ressignifica. Isso, Claudinha? Isso mesmo. E com a tua fala, veio para mim dois ganchos que eu sempre observo nos atendimentos. O primeiro é a pessoa não admitir que ela passou por um trauma por respeito aos pais. Então, ela sente culpa de alinhar que realmente ela passou por aquele trauma, né? Às vezes, já são pais falecidos e tudo mais, e ela não consegue se abrir para ver, não, sim, eu sofri, eu me senti assim, eu me senti. E a outra questão é que tudo, principalmente na constelação familiar, a gente discute muito isso. Tudo que não foi falado, tudo que não foi dito, tudo que aconteceu lá com o papai e com a mamãe, com esse casal, né? Que teve casais, assim, que nunca brigaram perto dos filhos, que nunca tiveram nenhum tipo de desentendimento. E essa pessoa, ela cria situações na vida dela que fica, assim, sem resposta. Mas no oculto daquele casal, havia ali memórias, havia... A criança fez a captação. Então, a gente sempre traz, né, nessa expansão de consciência, que a criança, ela sempre, ela vai adquirir mais coisas pelo nosso exemplo do que em si, pelo que a gente fala. porque ali, o que está no oculto, segundo a constelação familiar, a gente capta tudo. E a criança, ela capta tudo sem entender. Muitas vezes, essa criança, ela... Já aconteceu fatos de, por exemplo, uma criança ali de três anos está carregando o suporte da família inteira na visão da constelação familiar. Porque, inconscientemente, ela se preocupa com o pai e com a mãe que estão lá com alguns desafios. E isso é inconsciente. E é a criança que vai ali aparecer com algumas coisas que você não entende por que que essa criança está daquele jeito. Então, a constelação, ela trata muito com a questão do oculto. E a questão de falar é muito importante. Porque tudo que é falado, tudo que traz à tona, pode ser transmutado. Já não vira, né, aquela combustão gigante de ter que ser projetado. Então, isso é importante. E, dentro dos traumas, não tem como liberar um trauma se a gente não tiver ciência dele ou se a gente não se permitir olhar para ele. E talvez aqui esteja o desafio maior para nós. Porque tem coisas que estão tão guardadinhas que muitas vezes as pessoas não têm coragem de abrir essa caixa. Só que, como eu disse, ela não imagina o quanto isso está afetando a felicidade dela, a paz dela. Porque é como você falou, os gatilhos, eles aparecem. Por quê? Porque o planeta, seja lá no que você acredite, Deus, esse algo maior que é a tua felicidade integral. Então, vai aparecer projeções, vai aparecer cenários, vai aparecer algo que te tira do sério e, de repente, você não se reconheça. E ali brota uma raiva que você não consegue controlar. E da onde vem isso? Bem daquela criança que passou por situações desafiadoras onde, em algum momento, ela teve que se colar e não deu conta ali. empurrou pro inconsciente. Mas ela vive aquele processo de angústia, aquele processo de dor. Aí aparece a ansiedade, depressão, a procrastinação. Aí aparece todos os fatores que hoje aqui a gente não consegue entender, mas que está na criança. Isso é importante. Diga-me. E quando a gente olha pra tudo isso, a gente percebe, você falando agora também me veio aquela história do lobo, né? Nós temos dois lobos aqui dentro da gente, o lobo bom e o lobo mau, né? Qual é que eu alimento? Porque a gente, quando a gente tem essas memórias do trauma, a gente que traz o rancor, né? Aquela raiva, aquelas questões que a Claudinha está falando. Gente, a gente vai o quê? Alimentando isso lá dentro da gente. Vai alimentando, alimentando, alimentando. E aí é onde os gatilhos acionam. E aí a gente não sabe o porquê não avançamos nos relacionamentos e na carreira, né? Porque isso às vezes acontece num ambiente de trabalho. Às vezes isso acontece na nossa família, com os nossos filhos. E a gente não imagina o quanto, quando nós julgamos nossa mãe ou nosso pai por alguma ação que este homem, que essa mulher comum fez de acordo com as necessidades diárias. porque, gente, nasceu, essa criança, ela vai viver o quê? A vida do casal, deste homem e dessa mulher comum, que muitas vezes passa por situações que a gente nem imagina. E que sim, muitos filhos entram nessa questão de, ah, eu vou me sentir culpada se eu vou olhar um trauma que talvez o meu papai ou a minha mamãe me colocou, mas eu ainda estou nutrindo aquela dor, aquele sofrimento. porque a dor e o sofrimento também é uma zona de conforto. Está acostumado. É a mesma coisa, às vezes a gente tem uma dor nas costas que você passa durante anos e você acha que aquela dor é normal. Eu lembro disso, Claudinha, até os meus 36 anos eu convivi com uma dor nas costas durante, acho que, uns 10 anos. Gente, eu achava que aquilo era normal. Dor de cabeça, achava que era normal. Então, a dor do coração, a dor da alma, quando ela é sentida no coração, a gente também acha que é normal e, na verdade, não é. Ela não deixa a gente avançar. E como a Claudinha falou, quando a gente olha para isso, a gente entende, ressignifica, porque tem uma informação que nós recebemos do nosso campo, dos nossos antepassados. Algo precisa ser olhado ali, algo precisa ser visto ali. Às vezes, é uma energia de alguém que já partiu, mas que a gente está projetando na nossa vida aqui. E aí, como é que fica isso, Claudinha? Exatamente. E aí, é que a constelação familiar realmente pega firme, né? Porque nenhuma terapia, nenhuma forma de terapia traz com tanta propriedade a questão, exatamente essa questão que você mencionou. e eu acabei que até trouxe um exemplo, né, aqui, de traumas transgeracionais para ficar mais... Porque é algo novo para a gente ainda discutir sobre isso, né? É algo novo. E diz um exemplo assim, uma avó que perde uma filha aos 28 anos, a mãe que perde a filha aos 28 anos, e a neta que sofre aborto aos 28 anos. São três gerações conectadas que repetem o mesmo tipo de trauma, na mesma idade. Trauma não transformado pode ser um trauma transmitido. Então, assim, nas obras de Bert, né, de Bert Heringer, tá recheado de conexões que ele foi percebendo. Que ele foi percebendo que realmente existem ciclos que são muito repetidos. E você veja, né, aqui para a gente, no Ocidente, é surreal pensar sobre essas coisas, porque nós não temos link com os nossos antepassados. Agora, com a constelação familiar, que isso está vindo com tanta força. Porque quando a gente pede, né, para fazer uma árvore genealógica, para fazer um genograma, para fazer... E vai identificando ali o que foi, o que se passou, facilmente, a gente pode linkar que existem na nossa vida alguns ciclos que se repetem de tempos em tempos. E se a gente tiver informação, né, que seria importante ter, a gente consegue fazer esses links. Eu me recordo também de um exemplo de situações trágicas nas constelações, as constelações do Bert eram muito, trazia muito a questão da Segunda Guerra Mundial, e sempre havia ali as repetições de alguém que sofreu muito e chegava perto, ele identificou em um dos casos que chegava perto daquela data, aquela pessoa lá, neto, estava sentindo que há alguma coisa. então às vezes vem angústias para a gente que a gente não sabe nem de onde que vem. E a gente está ligado com tudo isso. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem muita, só o fato de a gente falar nessas questões, isso traz muita libertação. Porque todos aqueles, quando a gente fala nos nossos pais, nos nossos antepassados, avós, bisavós, nos nossos ancestrais, mesmo que a gente não conheça. Porque a primeira dificuldade das pessoas entenderem é, mas eu não conheci, eu não convivi. E está aqui a mídia de prova, que foi o fato de ter percebido a exclusão da avó. Nossa, demais. Da avó, né? Da avó ou avó? Da avó, da primeira esposa do meu avô. Da primeira esposa do meu avô, que faleceu bem novinha no parto do primeiro filho deles. Olha, a dor do meu avô, eu consegui acessar somente a dor do masculino e honrar o masculino dos meus, dos meus maridos, dos meus dois, maridos, anteriores pais dos meus filhos, perante esta visão, essa reflexão. E, gente, a gente só vai procurar encontrar algo quando a gente está no meio de uma dificuldade, quando a gente tem um grande desejo de encontrar as nossas respostas, um grande desejo de mudar. Quando a gente olha para isso e quando a gente ressignifica, quando a gente honra aquela memória que está pedindo para ser vista, né? Dessas pessoas, desses entes, Einstein já dizia que a nossa vida ela depende das pessoas que já partiram e das pessoas que estão aqui. E a gente não tem esse hábito como você falou, né, Claudinha, a gente não tem esse hábito aqui no Ocidente de honrar os nossos antepassados lá no Oriente que é um povo muito mais evoluído nessa questão espiritual. Lá é diariamente isso, é diariamente a honra pelos antepassados. e quando a gente começa a se abrir para isso, a se permitir, uma nova ideia vai chegando aqui na nossa mente e no nosso coração. E a expansão ela é muito grande porque a liberação que a gente vai fazendo, né, Claudinha, perante esse reconhecimento através do coração porque é como se a gente estivesse sentindo aquela dor de quem ficou. Porque quem partiu cumpriu a missão aqui. Agora, quem ficou? Né? Exatamente. E com o conhecimento da constelação familiar a gente sabe que se a gente agasalha esse trauma e não libera a gente está libera, a gente está levando para os outros, para as outras gerações, né, porque tudo que eu não curo em mim, tudo que eu não ressignifico, essa vai ficar onde? Vai ficar nos meus filhos? Se os meus filhos também não conseguirem vai para os meus netos? Então, é muito interessante porque sempre que a gente fala aqui, né, nas lives, sempre se trata de mim, não é do outro. Então, assim, como ressignificar um trauma do passado, né? Então, essa visão da constelação é uma visão bem profunda onde a gente aprofunda um pouquinho mais. porém, quando a gente traz para o nosso ambiente agora, né, eu não consigo processar a minha vida porque tem, porque tem e eu me lembro de um trauma que passou e eu não consigo ressignificar toda a vida. Ele está, porque é interessante, quando nós carregamos um trauma, ele está o tempo todo à nossa vista. A gente fala dele o tempo todo, a gente projeta o tempo todo, não é mesmo? Nós, como terapeutas, a gente já observa nas primeiras falas, nos primeiros dez minutos, conversando com os nossos clientes, a gente vê a essência porque está falando sempre da mesma pessoa, não é isso? Faz sentido? Muito! Demais! A gente já faz a leitura, né? Ali está a leitura quando chega. Exatamente. É incrível esse processo. Então, o que a constelação diz? A constelação, ela traz muitas polêmicas porque muitas vezes ela não é bem compreendida, porque em nenhum momento, nenhum tipo de terapia ou teoria, enfim, vai ser conivente com a violência, conivente com coisas que realmente a gente sabe que nós carregamos traumas muito impactantes e muito profundos. A violação de uma criança, isso jamais vai se justificar. E outras coisas que aconteceram também jamais. Só que, gente, o que que vem muito pra nós? O passado não pode ser mudado. Então, quando eu volto e olho como adulta, eu posso tirar a minha criança desse cenário, que geralmente é isso que a gente faz na liberação de traumas. Por quê? Porque aí realmente vai se estabelecer uma paz. Eu vou desvincular com a pessoa que ocasionou isso. Por quê? Porque nós estamos aqui no adulto tratando com memórias. Nós confrontamos com memórias, nós sofremos por memórias, porque o passado já passou. E a gente fica carregando essas correntes uma vida inteira. Uma vida inteira. Então, quando a gente volta e olha praquilo, obviamente, né, que tem que ser com muito autoconhecimento. Muitas vezes tem que ser com um terapeuta que acolhe, com um terapeuta que te leve pra esse lugar seguro de fazer esse amparo. mais facilmente diante dessa postura segura, eu posso realmente fazer um novo olhar pra esse trauma. E olhar ali, depois dessa ressignificação, o quanto de potência nós todos temos, porque a gente sobreviveu a tudo isso. E no olhar da constelação familiar, o que mais a gente vê é que os nossos traumas foram terríveis. Mas quando a gente olha pros nossos pais, eles também tiveram traumas maiores que os nossos. Então, a cada geração, a gente vê que isso vem diminuindo. Por quê? Porque se eu me trato, se eu me curo dos meus traumas, eu já passo pros meus filhos algo completamente diferente. E as gerações têm ficado leve. Então, aquilo que eu recebi, eu transmutei dentro de mim, eu já consigo transformar isso em amor. E ali, eu encerro um ciclo de sofrimento. E esse ciclo de sofrimento, a constelação olha sempre com muita força. Porque o sofrer, ele não é um sofrer inútil. É ali você está vendo, você está olhando para algo que veio dos nossos ancestrais. E trazendo ali essa representação, que a gente chama de lealdade familiar, dentro da constelação familiar. Então, quando eu olho, quando eu ressignifico, por amor, eu posso estar encerrando um ciclo. Só que para isso, eu preciso perceber e abrir a caixinha para me poder olhar. Porque senão, eu vou, efetivamente, eu não sei quem eu sou realmente. Porque ali, diante de qualquer gatilho, eu posso ser uma pessoa que eu jamais imaginava que seria. Então, aí entra também um pouco de identidade nisso tudo. Fácil, gente, como diz a Mi, né? Fácil. São questões complicadas. coisas, mas se é para a leveza do ser, se é para transformar num mundo melhor, se é para levar para questões, a gente já sabe que tudo que nós temos, nós projetamos. E se o nosso coração não estiver limpo, como é que a gente vai projetar aquilo, os nossos sonhos, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja? Diga-me. E a gente, o que é bom a gente lembrar também, Claudinha, a gente está num processo que não tem mais desculpa para a gente olhar para isso. Claro, quando a gente fala isso aqui no canal, gente, a gente só está fazendo uma pequena abordagem, a gente está tratando de um assunto, só que são coisas muito, muito profundas. Tem pessoas que olham, vamos supor aqui, vamos pegar o exemplo do Bert, que também foi uma criança que foi deixada pela mãe, quantas crianças foram deixadas pela mãe, dadas para uma outra mulher, e essa criança ainda carrega aquela dor do abandono da mãe, sendo que talvez esta mulher comum, ela passou, a gente não sabe o que ela passou naquele momento de sofrimento, dor, dificuldades, muitas vezes, financeiras, de alimentação, de coisas, com aquele homem, talvez, com aquela família, com... gente, é muitas situações, e aí ela é dada para uma outra mãezinha, ou para um outro, né, para um outro cuidador cuidar dela. Esse é o maior amor, mas nem sempre a gente consegue ver isso, porque essa criança entra num espaço de dor. E aí, às vezes, ela fica tão presa, e isso acontece, ela fica presa a vida inteira, julgando, reclamando, falando coisas ruins dessa mãe, entrando, às vezes, em vícios, em drogas, em álcool, porque ela não consegue olhar para ela mesmo e dizer assim, olha, eu estou com algo que eu preciso ver, porque ninguém disse isso para ela. ninguém falou para ela que talvez se ela olhasse para isso, ela conseguiria sair dessa situação e pudesse ir para a vida. E isso tem ocorrido, isso, gente, não é uma nem duas pessoas que passam por isso, são muitas, muitas pessoas que passam por isso, que passaram por isso. E aquela pessoa, como disse um dia a Claudinha aqui, experiências desafiadoras, propósito de ganho, porém, tem pessoas que têm experiências desafiadoras, mas vieram para um processo aqui na vida e não conseguiram aceitar a vida, não conseguiram aceitar que eu só precisava chegar até aqui, eu só precisava de um útero materno, de um papai e de uma mamãe para chegar aqui. O que veio, a gente escolheu até aqui, gente, às vezes tem pessoas que dizem, não, eu não escolhi, eu não queria, sim, a gente quis, a gente competiu com milhares de espermatozoides, até fecundar precisamos de alguém para nos maternar, precisamos. Agora, quando a gente olha com essa visão, tem uma história do, eu gosto sempre de trazer aqui, do Carles Schack, que é o que ele dizia assim, que lá no meio, na metade da adolescência dele, ele sofreu algumas crises, crises interiores, e ele conversava com os amigos, conversava com os amigos e ninguém conseguia ajudar ele. Então, depois de muita pressão dos amigos, ele foi procurar um terapeuta, um psicólogo, que ajudou muito ele a ressignificar muitas coisas, só que ele ficou ali durante seis meses e depois ele abandonou. Ele já tinha se organizado internamente para muitas coisas. E aí, foi para a vida, só que em um determinado momento da vida dele, já lá, na vida adulta, ele se viu novamente em crise. Só que dessa vez, ele estava lá na Índia, e o terapeuta, nessa época, era indiano. E aí, ele disse assim, bom, estou em crise, o que eu vou fazer? Vou procurar um terapeuta, já sei que o terapeuta vai me ajudar. Só que chegando lá no terapeuta, ele era indiano, com uma visão completamente diferente. Então, ele, para resumir todas, o terapeuta perguntou para ele, ok, em que eu posso te ajudar? E ele já foi refletindo nas questões que ele, nas terapias que ele passou aqui no Brasil, e ele, resumindo, ele disse assim, eu tenho, eu carrego muitos problemas com a minha mãe, eu tenho uma sensação de abandono da minha mãe. E o terapeuta olhou para ele e disse, eu também, mas isso, não me define quem eu sou. E ele ficou chocado, ele ficou espantado, porque no Oriente, eles têm uma visão completamente diferente da nossa visão aqui. Nós, aqui no Ocidente, a gente quer saber o porquê, a gente quer saber a causa, até porque quem nos trouxe a psicologia foi Freud, Freud era médico, e médicos tendem a buscar essa causa, né, sobre a doença, sobre o que está acontecendo. Então, já tem essa informação aqui no nosso, no nosso campo ocidental, de que eu preciso olhar para isso, para que, para eu saber de onde está vindo essa dor. só que lá no Oriente, não importa, eles não, não se ligam nisso, o que que eles se, o que que, no que que eles se apegam? Em algo que vai elevar o estado interno deles. Eles olham para as pessoas além do normal, para as pessoas que conseguem chegar no estado interno, interior, de êxtase, e aí é onde se consegue avançar. Então, gente, a gente está sempre aprendendo aqui nesse planeta, todos os dias, com todas as pessoas que chegam, com todas as experiências que nós recebemos, com muita honra e com muita gratidão, né, Claudinha? Toda vez que nós recebemos aqui alguém num atendimento, gente, algo precisa ser visto e camadas estão sendo curadas. Enquanto a gente tiver aqui vivo, as situações na vida de vez em quando elas vão nos trazer um desequilíbrio. Por quê? Precisamos olhar para algo. Tem algo para ser visto. Se a gente está vivo, é porque a gente ainda não concluiu esse ciclo aqui. Mas nós estamos, o quê? Concluindo ciclos ao longo da nossa vida para quando a gente partir e para cada ano que a gente finalizar, a gente dizer assim, nossa, gratidão valeu a pena. Este ano valeu a pena. Esta minha vida valeu a pena. Ao invés de eu ter de eu ficar preso nesses traumas que consomem através de vícios, de dores, de não deixar avançar porque está preso. O que acontece com a gente? Gente, quando a pessoa está presa no passado, o passado está aqui em cima, ao mesmo tempo, ela também está presa e preocupada com o futuro. Então, ela está num buraco. Para ela poder sair desse buraco, ela precisa liberar o passado e deixar de se preocupar com o futuro porque o futuro não existe. O que existe é o aqui e agora. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a dez minutos, nem daqui a uma hora, nem daqui, ninguém tem certeza, nem daqui, né, o outro dia. Então, aqui está o grande ponto. Olhar e ressignificar. E agora, Claudinha, a minha pergunta é, para quem está aqui, né, conosco, qual é a sua maior dor? Qual é o maior trauma que você consegue identificar depois de tudo isso que nós falamos aqui nessa live? Vocês podem guardar aí dentro do coração de vocês, mas é importante anotar porque se veio qualquer memória, é essa aí mesmo que às vezes a gente acha, não, eu já evoluí, eu já trabalhei isso, eu já trabalhei isso na minha criança, eu já fiz isso. Se apareceu memória, é porque ela está pedindo para ser olhada. É isso, Claudinha? É isso. Isso é planeta Terra, né, gente? Bem-vindo, né, a consciência do planeta Terra, né? Um planeta de aprendizados, de grandes aprendizados. E na tua fala ali, nossa, muito legal tudo isso que você falou, me veio muito a lembrança, né, de uma cliente que eu tive e os pais estavam ali e tal, mas, né, preocupados com questões, enfim, do casal e desafios, desafios. E essa criança, dentro de uma constelação familiar, a gente viu que ela se apegou a um animalzinho, ela se apegou a um cachorrinho. Gente, esse cachorrinho fez a manutenção de amor dela. E ela sobreviveu, e hoje ela é uma mulher de sucesso, uma mulher forte, uma mulher que realiza os seus sonhos. Ainda tem os seus traumas? Sim, ainda tem os seus traumas, mas procura, o tempo todo está evoluindo e entendendo. O que eu quero dizer com isso? Nós sobrevivemos. e se nós sobrevivemos é porque tivemos cuidadores ao longo do caminho que nos trouxeram até aqui. Esse é o pensamento do protagonista, esse é o pensamento do adulto. Então, assim, se a gente tem, se a gente fica o tempo todo revisitando esses traumas, o trauma, porque o adulto, a gente sempre está pronto para a vida. O adulto, ele está pronto para alavancar. A criança está sempre lá atrás, está sempre olhando para o passado. Então, dentre alguns traumas, eu até anotei alguns aqui, e às vezes a pessoa não identifica exatamente o que é, mas os traumas vêm na timidez, na baixa autoestima, falta de confiança e autonomia, sensação de culpa, medo de falar em público, agressividade, compulsividade, as crises aí, então, acho que cada vez mais, crises de ansiedade, depressão, procrastinação, autossabotagem, a desvalorização de si, dificuldades sexuais, gente, tudo isso é um gatilho que a gente precisa olhar. Tudo que pesa precisa ser olhado. Tudo que pesa está impedindo a gente de dar um passo para a nova versão. E nós chegamos no limite do limite, transição planetária, né, pós, né, pandemia, e que a gente passou por todos esses desafios, apenas para refletirmos aqui dentro. Qual é o legado que a gente quer, o quão intenso a gente quer viver essa vida? Diga-me. E tudo isso que você falou, Claudinha, o nosso corpo físico fala, dá reflexos na nossa saúde. A gente não percebe, né? Não percebe o medo, pânico, insônia, gente, isso são reflexos de traumas que, através do aumento da nossa ansiedade, do nosso estresse, que nos traz, né, de tudo isso que a Claudinha falou, nos traz um desequilíbrio energético. Isso diminui nosso foco e desenvolve doenças aqui. E às vezes a gente não sabe o porquê que a gente está desenvolvendo uma doença. Porque na medicina, a medicina vai dizer, ó, isso é doença, você está com esta doença, precisamos tratar fisicamente disso, ok. Dentro da constelação familiar, o que que a constelação familiar diz? Que é uma questão no sistema. É um problema no sistema familiar que precisa, o que? Ser visto, ser ressignificado, ser olhado e honrado. Claudinha, já estamos aí com 50 minutos de live, acho que quase 50 minutos de live, eu acho que já, já, já trouxemos bastante coisa aqui, muita contribuição nesses minutinhos que a gente teve junto. e eu gostaria de saber do pessoal que está aqui nos assistindo, se valeu a pena, se vocês gostaram desta abordagem, desse assunto que a gente trouxe aqui, se chaves foram viradas aqui nesse momento, porque agora, se vocês estão aqui, é porque tem algo que vocês estão em busca, que vocês estão procurando, e que cada live, cada encontro que a gente fizer aqui, é uma contribuição de amor gratuita que nós estamos trazendo justamente para ajudar vocês que nos assistem, para ajudar vocês que olham para outras pessoas, que veem, que está com aquela questão e que muitas vezes não fala, ou tenta falar com alguém e não consegue, e às vezes no momento que a gente coloca, né, manda o linkzinho de uma live, essa pessoa assiste e ela diz assim, nossa, eu estou passando por isso. E aí é onde ela pode ser acolhida aqui. Gente, dentro dessa live aqui, tem um link do grupo, né, daqui, de constelação familiar. Então, aqueles que sentirem que são novos aqui, que ainda não estão no grupo, é só entrar lá no grupo, né, às vezes você quer participar de uma constelação que a Claudinha faz aí durante toda a semana, quer entrar em contato com a gente, aqui tem as informações dentro dessa descrição dessa live, justamente para que vocês tenham acesso a gente. Sabe o que mais interessante, que eu acredito que com você também aconteça, Claudinha, é que quando as pessoas, elas chegam e elas têm uma hora com a gente, elas dizem assim, nossa, quando a gente olha vocês lá no canal, parece que vocês estão distantes. E aí, de repente, a gente vê que vocês têm uma fácil acessibilidade, né, a gente tem acesso a vocês. E sim, porque aqui a gente faz o quê? Um acolhimento humano. É um acolhimento humano. Então, vocês não vão apenas lidar apenas com máquinas ou apenas com vídeos. Vocês vão também ter essa mão que é estendida para vocês, para que vocês, então, peguem nela e consigam avançar na vida. Claudinha, considerações finais, meu amor. Olha a Eliane aqui, muito rico. Namastê, gratidão, amada. Sim, é um tema, gente, que dá, né, para a gente sempre estar trazendo aqui, porque é um tema muito, muito, traz, traz, dentro desse tema, traz viés, assim, um leque, né, de coisas aí que a gente pode estar trazendo. Dentro de tudo isso, quando a gente sofre os traumas, a gente traz no conceito de Carl Jung também, a questão de sombra e luz. O que que são as sombras? É aquela criança, né, que entendeu aquilo de uma forma, né, lá, enfim, do jeito que deu e veio para a vida, e essa sombra, ela tende a crescer mais quando a gente não olha. Então, é um outro viés que a gente pode estar olhando. É muito simbólico sombra e luz, porque é necessário que a gente tenha esses polos, porque são as polaridades, né, masculino e feminino, noite e dia, sombra e luz, gente, isso tudo faz parte de nós. E acolher isso é trazer a nossa verdade, a nossa verdade. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse agasalhado, as minhas sombras, elas eram gigantes, e através das minhas sombras é que eu conseguia acessar o meu conhecimento, o meu entendimento, a minha luz. E hoje eu tenho e busco o tempo todo essa autenticidade de saber pensar, falar, e tudo isso está alinhado com o sentir, que eu acredito que é o propósito de todo ser humano aqui na Terra. Esse é o propósito, a gente fazer esse centramento e alinhamento, porque aqui é que está a resposta de tudo. Dito isso, a gente sempre lembra que algumas práticas para superação de traumas é o que o canal está recheado aqui, meditação, ter uma rotina saudável, autoconhecimento, gente, sem autoconhecimento não tem como começar nada. A gente tem que saber quem somos nós, as práticas de exercícios físicos, enfim, tudo que o canal está sempre abordando, sempre trazendo. outra coisa, a Mi falou uma questão bem legal que realmente as pessoas acham que porque a gente está do outro lado aqui da telinha, gente, o acesso a nós é sempre aberto, a gente sempre está acolhendo todos que chegam. O projeto da Constelação Familiar, do curso de Constelação Familiar como filosofia de vida que a gente lançou há pouco tempo atrás é um convite para quem chega também porque o curso está lá vivo, o curso ele está andando, está começando, quem ainda sentiu o desejo de se aprofundar independente se vai querer ser um constelador, uma consteladora ou não. Gente, isso é conhecimento para a vida, é conhecimento para você saber onde você está dentro do teu sistema familiar, isso é expansão de consciência porque o que o Bert Heringer trouxe não é simplesmente uma técnica que você vai lá, faz, não é, mas muito mais do que isso, muito mais do que isso. Então fica sempre o convite, de estar aí nas nossas coisas, participando, de estar aqui no canal e gratidão por estar aqui sempre, fiquem bem, a gente volta novamente na próxima quinta com outros detalhes aí da constelação familiar que é gigante, vamos ter muitos anos para falar de constelação porque não acaba, é um conhecimento para a vida, muito importante, todo pensamento, todo sentimento gera um comportamento. Muito bom isso, então quando a gente reflete sobre isso, nossa, qual é o pensamento que eu estou tendo, o que eu estou sentindo e qual é o comportamento que eu vou expressar, olha só, então quinta-feira que vem a gente traz mais um tema sobre constelação familiar com muito amor e muita gratidão. Gente, a gente se despede hoje com o nosso coração aqui recheado de coraçõezinhos, né, de gratidão para vocês aqui, olha só, a Kátia dizendo assim, curso para abrir todas as caixas de Pandora, e depois fechar, deixar tudo bonitinho, querida, amada. Gente, maravilhoso estar aqui com vocês hoje, que seu dia seja abençoado, a sua vida seja abençoada com muito amor, muita gratidão, muitas bênçãos, que a vida dos seus amados também sejam repletas de bênçãos de cura. E lembrem-se, atrás de um erro tem uma bênção, atrás de uma sombra tem uma luz, e a luz maior é aquela que a gente não enxerga. então, vem com a gente para a constelação familiar, para a gente expandir esse espaço juntos. Um beijo no coração, e a gente se vê então, na próxima quinta, na próxima terça, e nas próximas publicações aqui do canal. Beijo grande, gente, fiquem com Deus. Namastê. Tchau. Tchau.